E aí 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 Os morangos aí pediram falando que tá aberto, mas não tá não e tem tudo aqui E aí Caqui? Você é caqui? É saudável, é caqui Eu adoro caqui Mãe, eu gosto de caqui, é muito gostoso 99 Não, mas vai ver o mais maduro aqui Olha, esse aqui é maior Você gosta de caqui, Maricê? Gosto Vou pegar esse aqui Olha esse maçã É, maçã fúria 139 Olha que arrago É, as maçãs aí De outras cores aí Esse aqui Sensionário Gold 149 Pacotinho por 399 Aí a uva aqui Vou mostrar devagar aqui Aí os melões aqui 990 Um só O abacaxi também? 990? O abacaxi 299 Onde que você está vendo? Ali Olha o abacaxi Aí Abacaxi 99 A unidade, né? É, cada um Olha que bonitinho Esse aqui é o Kiwi animado Está mais animado do que 399 Após E um só é 159 O que a gente mais compra aqui é banana, hein? Banana O que a gente mais compra aqui é banana, olha só 79 Vai ver só com 4 E para fazer companhia, olha o macaquinho aqui A pera é 399 Olha o tamanho do bichão Alho poró 99 Aí também O nabo Nova eternaut Tipo espinapre Esse aqui Amarelo, não é? É as espirinha Mãe, parece que tá Limão 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 Um limão é 99 As verdurinhas já tudo picadas Olha, está com desconto Esse aqui é Repolho roxo Repolho Hoje o som vai ficar igual Olha, agrião Agrião roxo É, eu acho que é agrião roxo Alpaca roxa Cêbola roxa Alpacinho Alpaca Alpaca 759 Mostarda Esse aqui? É Ah, é mostarda 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 99 Olha, tá vermelho Olha o brócolis Que pequenininho Olha o brócolis Salsão Salsão Brócolis aqui é mais barato que alface Olha, salsão Vou mostrar devagarzinho Esse aqui eu não sei o nome A gente come É uma salada, né? É, também não sei o nome É uma verdura que a gente come Sei lá Comi salada desse aqui hoje Mas não se preocupe Esse aqui parece um almeirão Não sei Será que aqui tem coenho? Coenho perueste Meio difícil achar aqui Aí, onde eu? Tem quiabo no Japão Que que é? Quiabo 159 Só que não é igual do Brasil Olha aqui, olha as cebolinhas aqui prontas Esse aqui tá cortado Esse aqui tá na metade do preço 54 Esse aqui é o Cogumelo Olha, esse aqui é amarelo 99 O cogumelo aqui é muito barato Baratinho Os tomates Os mini tomates aqui Vem tudo cheio R$199 Uma caixinha Tomate caro E o tomate a granela R$79 Cada um Tomate no saquinho R$199 O chimete cogumelo R$99 E o cogumelo é bom E faz muito bem Aquele espaguete É, faz aquele espaguete Aí fica bom o espaguete Que espaguete é aquele que a gente comeu hoje? Mito-souso Mito-souso É, mito-souso é molho de carne Com tomate Molho de tomate Você quer levar a selga? Quer levar a selga? Eu peguei no carrinho Mãe, você gosta de selga? A selga? Você quer levar a selga? Olha aqui Esse aqui é outro tipo de selga Mãe, você gosta? Esse aqui é a selga também Com peixe Contando 3 segundos e estou mostrando Com peixe Aqui tem um molhinho de carne gostoso R$429 Agora esse aqui é R$350 Olha o sushis Olha o sushis É esse aqui, irmão É um desse? Olha esse Essa aqui é de cima Essa aqui é mais gostosa É aqui É aqui, já tem as macarrão Aqui já tem as macarrão Mas vamos fazer em casa Hoje É o rosto, né? Os molhos que você quer Olha os molhos Olha os molhos aqui Está tudo aqui É 20 em cada um Agora essa salada aqui R$219 Olha ali Olha aqui Maionese, salada de batatinha, né? É Mas para o pessoal ficar com fome Depois de comer Olha Isso é carne Carne assada É, já está pronto Só esquentar Só aí e comer Esse aqui não precisa esquentar Gostou até comer esse Você quer comer esse mesmo? Olha aí, esse aqui já veio pronto Ah sim Olha aqui os cabotiá Cabotiá já está pronto Está pronto, só comer Nada também Carado de nada Olha o tamanzinho da alface 69 E olha o outro 99 Esse que é inhame É que eu dou É inhame É da inhame E os brócolis Estão bonitos Mas a batatinha aqui Vem Hoje, né amor Aqui é a bancada de ofertas Você vai levar isso aqui? Qual você vai levar? Você pegou inhame? Não Tem quase Aproveitado Aqui é a banca da xipa Olha aí, Sofia Tudo baratinho Aqui é tudo da xipa 40 Só que eu tenho que comer hoje Senão eu não ia falar Olha aí Com ele cortado Aqui é tudo da xipa Aqui é o mohacho Só quatorzinha Ele está vendo aí Está apertando? Tudo embalado O mohacho também é tudo embalado Olha aí Aqui é tudo da xipa